Mel Que loucura Te beijar Céu Tua boca Tem céu Infinito No prazer Toda vez Que amo você Meu amor As palavras Que me diz Eu preciso Sempre ouvir Pra poder Viver feliz O teu sorriso Tem a luz Da sedução Faz maior Essa paixão No encontro Com você O teu sorriso Você Céu Céu Tua boca Tem o meu E melhor sabor Não há Que loucura Te beijar Céu Tua boca Tem o céu Infinito No prazer Toda vez Que amo Você Meu amor As palavras Que me diz Eu preciso Sempre ouvir Pra poder Viver Feliz A tua boca Nem parece Nem parece Que é real Tem os lábios Que eu sonhei Beijar do jeito Que eu beijei Que eu beijei Descante Meat Deep Boa Boa L midnight Dima Te Te Quero Te Te Te